Salve, salve pessoal! Aqui é o House e no vídeo de hoje a gente vai reformar a nossa base. E no final, vamos ver se a gente consegue faturar uma graninha vendendo uma espada para a coleção do Apurzitos. Bora jogar? Boa galera, é isso mesmo. Hoje é dia de reforma. A gente precisa fazer várias coisinhas pequenininhas na nossa base e além disso, eu preciso de um item que eu vou ver se o Apu tem e se ele troca com a gente, tá ligado? E por isso, por esse fato, eu estou com a roupitia do nosso querido Viniboy, o cara mais reformador do YouTube. Vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, olha isso aqui. Olha isso daqui. Isso aqui é um ritual, um dos maiores rituais que tem, galera. E a gente vai fazer esse ritual aqui pra quê? Pra fazer upgrade no nosso Dimensional Storage. Porque uma das reformas que eu vou fazer hoje é trazer todos os nossos itens para a nossa base, mano. Estou cansado de ir lá naquela casa lá lagada. Eu quero trazer tudo pra cá e ficar aqui, tá ligado? Então, vamos lá. O upgrade que a gente vai fazer é esse aqui. Precisa de Cabeça de Dragão, um bloco desse minério maluco aqui, minério raríssimo. E a gente vai colocar essas duas coisinhas aqui. E agora a gente coloca o upgrade e bate o livro no meio e GG. Bom, galera, já finalizamos aqui o nosso upgrade. Vamos ver quantos itens estão cabendo agora nesse carinha aqui. Lembrando que esses dois aqui em breve eu vou fazer também, tá? Esse é o Tier 4, galera. É o Dimensional mais boladão que tem. Vamos ver aqui, vamos dar o update. Gente, 6.272 itens, cara. Nossa! Eu acho que cabe todos aqueles baús. Será que cabe? Mano, se não couber, a gente vai ter que pegar e começar a jogar fora algumas coisas. Mas eu vou ter que trazer pra cá a nossa base, porque eu não quero ficar indo e voltando direto não, velho. Agora, finalmente, vamos fazer o elevador. Porque eu não aguento mais, cara, isso aqui, mano. A gente vai fazer o elevador. Vamos quebrar tudo isso aqui. Vamos fazer o elevador de cima a baixo, certo? E é isso, cara. Seis horas e meia depois. Haha! Tô aqui com a minha pistolinha de sangue. Certo, galera? Olha aí, ó. Ó o sanguinho. Ó o sanguinho. E já fiz aqui um belíssimo elevador. Olha que elevador lindo. Esse aqui é um digno elevador dos prédios mais altos da Áustria. E é isso, galera. Não tem mod de elevador. Até tem alguns elevators aqui. Tem um elevador do Create, mas aqui ele não caberia aqui dentro da nossa construção, certo? Ele exige muitas engrenagens. E a gente vai fazer Create em outra série, ok? E tem também um elevador do Astral Surcery, mas ele não é logo no começo que habilita ele, tá ligado, galera? Então, quando a gente entrar no Astral Surcery, a gente conseguir entrar no Astral Surcery nessa série ainda. Aí quando eu conseguir chegar no nível do elevador, a gente troca. Simples assim. Agora uma coisa que eu quero fazer é tirar todas essas lâmpadas daqui, certo? Só que eu não vou tirar agora porque senão vai chover de monstro aqui. Então, vamos voltar pra nossa base e vamos fazer umas lâmpadazinhas roxas, galera. Que eu achei muito legal aqui no modpack e a gente vai fazer ela. Que são essas daqui, ó. Ender Lantern, certo? Então, e como é que a gente vai fazer, galera? O lance é o seguinte. A gente vai fazer dois Ender Chests. É, Ender Chests, dois. Vamos pintar esse Ender Chests aqui de cinza, vermelho e vermelho. Vermelho e vermelho e cinza. Eu acho que dificilmente alguém vai usar essa combinação. A gente tem dois baús. Tudo que eu jogar nesse baú, ele aparece nesse, certo? E agora o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui alguns Pipes de item. Como esses Pipes são bem baratos, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar ele aqui na frente, nosso queridão. E a gente vai fazer simplesmente isso, mano. Vai conectar no próprio baú. E aí vai passar um pouquinho de cada. Aê, 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 aê. E... Aê. Pronto. Ele vai começar a puxar os itens. É os itens que estão dentro do baú que ele vai começar a puxar. Eu não sei quantos itens tem. Tem como saber quantos itens tem no terminal? Não tem como saber, né? Quantos itens tem? Não dá. Não dá pra saber, né? Beleza? Agora vamos lá pra base. E aí a gente vai começar a arrancar as coisas do baú lá na base. Beleza? Vambora. O que a gente vai fazer? Simples. Colocar o ender chest aqui. Acho que aqui tá bom. Colocar um pipe aqui e tentar conectar. Conectou. Belezinha. Vamos ver se ele tá puxando os itens. 187. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Amuleto. 189. É, pelo visto, não tá puxando não, hein? Apesar que eu acho que é porque tá descarregado, talvez, né? Talvez seja porque a chunk tá descarregada. Isso é um pequeno problema. Ele tá puxando o gold, mas não puxa os outros itens. Ah, agora começou a puxar. Agora sim. Agora tá funcionando. 213, 215. Agora começou a funcionar, galera. E pronto, galera. Vamos deixar funcionando esse treco aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer a maioria dos nossos itens pra cá. E a partir de agora a gente vai ficar só desse lado da base. Beleza? Isso aí vai demorar, vai ficar mó tempão aí. Enquanto ele vai funcionando, lembra que a gente tinha feito as lâmpadazinhas roxinhas? Então, vamos começar a trocar aqui as lâmpadas pra gente dar um estilo diferente pra nossa construção, né, mano? E depois de quatro dias e quatro noites, finalmente acabou. Estamos aqui com todos os nossos itens. Trouxe pra cá. Fiz até uns upgrades aí pra chegar mais rápido. Trouxe também as armaduras, tá? Eu vou ver se eu faço mais algumas. Colocar pelo menos umas cinco, seis armaduras aqui de mod de magia. Beleza? Quantos itens coube e quantos itens, na verdade, a gente trouxe pra cá, né? Colby tinha seis mil, vocês já sabem. Mas quantos itens vocês acham que tem ali dentro? Digita aí nos comentários aí. Antes de eu mostrar, aproveita e deixa aquele like maneiraço pra nós, mano. Ó, vou clicar aqui. E eu acho que tem... Mil! Eu chutei com o chat que ia fazer menos de mil. Mas tá bom. Mil e trinta itens pra seis mil. E a gente ainda pode fazer mais dois upgrades aqui, ó. Esse amarelo e pode colocar mais um aqui embaixo. Tudo isso de item. Com custo zero. Zero de custo. Não tem energia. Não tem nada. Certo? Ah, tem o outro aqui de trás. São quatro. Tem aqueles dois ali pra passar pra azul também, né? Nossa, ia aumentar mais dois mil de item. Melhor estoque de todos os tempos, galera. Não tem pra ralar. Apesar da dificuldade, esse, com certeza, é o melhor estoque de todos. E agora, galera. Fundamental importância. Vamos lá negociar a espada com a Poo. Essa espada aqui, galera. Que é a espada do Forbidden e Arcanos. Muito bonita. E eu vou negociar com a Poo. Vou tentar trocar por uma ferramenta que a gente precisa do Eidolon. Só que, como eu quero ganhar um dinheirinho, eu vou fazer também uma outra espada pra levar pra trocar com ele. Pra vender pra ele, no caso, agora, né? Que é uma do Conjuring, galera. Que a gente vai fazer agora. Que é essa espada daqui, ó. Soul Alloy Sword, galera. E ela é feita dessa forma, na Soul Weaving. Beleza? A gente precisa de um Soul Slice. Pronto, galera. Saiu aqui nossa Soul Slice. Beleza? Agora a gente vai ter que fazer outra barrinha dessa aqui, né? E aqui a gente vai fazer a nossa espadinha. Deixa eu confirmar a receita. Uma, duas, três. E a Nether Hack no meio. Então, tome. Tome-lhe. Tome-lhe. E... Isso aqui vai aqui. Pronto, 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 pronto. Acho que agora é só bater com esse negócio aqui, né? É. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que da hora. Meu Deus. Ai, 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 ai. Que legal. Olha isso. Olha a espada do He-Man. Caraca, que da hora, velho. Nossa, esse aqui é um verdadeiro furabucho, velho. Olha isso aqui, cara. Nossa, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Olha isso. Essa é a verdadeira furabucho, velho. Olha que coisa mais linda. Parece aquela espada do Frodo, velho. Com a pontinha. Ah. Esqueci o nome dela, mano. Olha que da hora, velho. Nossa, o Apu vai largar um dinheiro bom nisso aqui, hein, galera. O Apu vai largar um dinheiro bom nisso aqui, hein, mano. Ó, essa daqui não vai trocar e essa daqui não vai vender. Independente da força, tá ligado? Vamos lá falar com ele. Vambora, galera. Ah. Olha o meu garoto. Ah. E aí, senhor Harz, mas você tá... E aí, Apu. Ah, Apu, meu querido. Deixa eu fechar a porta aqui, né, que as pessoas têm ouvidos. Mano, que maneiro é esse seu chapéu, velho? Ele fica mexendo. Ah, ele fica mexendo? Esse aqui é o chapéu de escoteiro, velho. Meu chapéuzinho de escoteiro. Então, velho. Mas quando você corre, o Rabinho balança. Fala. É da hora, velho. Eu nem posso te contar. Ele é do bojo do chapéu mesmo? Não, ele é do... É... Alex Mobbs? Eu não posso te falar como eu consegui esse chapéu, senão eu vou ser cancelado. Imagino como. Você não ousaria, Harz. Não, ele caiu da escada, né? É, eu achei por aí esse daí. Eu achei por aí o bichinho. Ó, lança o seguinte. Você que o senhor está colecionando espadas. Opa! Essa aí me interessa, hein? Essa espada aqui é a minha espada que eu vou usar durante um tempo. E eu fiz uma cópia dela, tá ligado? Dá uma olhada aí. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, então. Ela não é muito forte, mas é bonitona. É a Draco Arcanos, né, velho? É, dá uma hora, velho. Essa é aquela espada do Ender Dragon, mano. Que é com escama de dragão. Uh, dá hora, Lau. Que louca, né? É maneiro, velho. É um item interessante pra coleção, né? Interessante. Não, com certeza, de fato. Confesso até que eu não tenho, então me interessa. E eu tenho essa daqui também, que eu não sei se esse aí vai gostar também. Ah, caraca. Eu peguei até ativamente, velho. É, ó. Essa aqui é do Conjuring, né? Isso. Eu não sei se você pretende fazer ela, mas aí tá aí, tá na mão. Oh, claro que eu pretendo, velho. Eu pretendo ter todas as house. Todas, 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 todas. Mas, diz aí. Você tá precisando de dinheiro? É isso mesmo? Você veio penhorar as espadas? Cara, eu vou precisar de muito... Eu vou precisar de encantar a minha armadura, né? Porque ela tá fraca. E eu vou precisar de muito daquele Soul Shard, tá ligado? Hum, sim, aham. E eu sei que você tem uma foice que farma aquilo como louco. Farma quilos. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, só um minutinho. Vai lá, vai lá. Olha a coleção de cabeça da Apu, que bonita. Aí, ó. Isso aí. É essa aqui, a foice que você falou? É, essa mesma, calma aí, cara. Nossa. Mas a sua tá tunada, velho. Essa aí é boa demais pra farmar Soul Shard, velho. Nossa, a sua tá tunadona, cara. Então, a proposta que eu tenho é... Aí eu dou as duas espadas pra você, certo? E você me dá essa foice e me volta a Daylão. Calma, você quer uma foice, dezão, por duas espadas? Por duas espadas. Bonitas, as fadas são bonitas. Não são fortes, né? Mas são lindas, ó. Olha aí, ó. Ah, não. Calma lá, ó. Eu não vou te dar a minha, Raul. Eu vou fazer uma nova. Eu faço uma nova e te dou Daylão. O que você acha? Não precisa nem pôr os encantamentos, não. Pode deixar. Só fazer a foicezinha e mais Daylão. Você tem encantamento? Você tem experiência, por acaso? Eu tenho dez. Ó, então vou fazer o seguinte, ó. Vem, vem comigo. Vem cá, vem cá. Desce aqui, Raul. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui é a minha área de trabalho do Daylão, tá ligado? Inclusive, eu acho que eu já tenho tudo aqui, mano. Eu vou ver se eu consigo fazer a foice. Olha que firmeza. Inclusive, tá muito bonito, viu? Olha que lugarzinho bonito, velho. Nossa, eu que mexo com a Gia, gostei muito desse lugarzinho aqui. É, mano, é meu porão aí, Raul. Da hora, da hora, cara. Cadê tu? Correu? Eu vim pegar os recursos que faltam. Aqui, ó, Raul. Tá na mão já, velho. Eu já tenho todos os ingredientes pra fazer, mano. É facinho, pô. É que, na verdade, a coisa mais chata que precisa pra poder fazer a foice é o símbolo, aquele One Holy Symbolo, né? Que, tipo, pra você conseguir craftar, você precisa estar no auge do Daylão. Ah, beleza. Isso aqui vai adiantar muito, cara. Nossa, olha. Muito boa, cara. E aí, topa fazer o rolo? Bora, velho. Eu já tô separando o Daylão aqui antes que você mude de ideia, mano. Aí, boa. Agora sim, cara. Isso aqui vai ajudar bastante pra gente farmar muito Soul Shard, cara. Aí, Raul. Boa, mano. Eu tô louco pra ver a hora que vocês colocarem à disposição a sua coleção, velho. Nossa. Mano, eu tô com um projetinho agora na frente, mas logo, logo eu vou botar em prática já a construção da... Digamos que do meu museu diferenciado. Aí, GG, cara. Nossa, sempre mandando as coleções, velho. Ó, é isso. Qualquer coisa, se eu arrumar uma outras espadas aí, eu venho aqui pra te oferecer. Demorou, Raul. Ó, todas que você vê aí, mano, pode trazer. Mesmo que se você não sabe se eu tenho, traz aí, mano. Não vai custar nada, tá ligado? Vou trazer, né? A gente sai com um din-dinzinho na mão, pô. Cliente número um, cara. Isso não é de hoje, não, né? É, não, isso é verdade, isso é verdade. Pode deixar, pô. Vou atrás de mais espadas, vou trazer pro secret. Cliente número um, precinho, camarada, a gente divide em três vezes, é nóis. É nóis, Raul. Valeu, mano. Valeu, apú, meu. Aê, GG. Ô, mano. Da hora, velho. Eu vou pegar até minhas espadas que eu já tenho aqui e vou guardar elas no lugarzinho certo. Porque às vezes a pessoa vem... Vai chegar com alguma espada aí, eu posso mostrar quais que eu tenho na coleção. E aí, eu vou pegar até minhas espadas. 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 Obrigado.